Visite o Museu Arpades Enes Vieira da Silva junto ao Jardim das Amoreiras em Lisboa e demore-se nesta antiga fábrica das sedas que guarda a obra e a história de amor de Arpades Enes e Maria Helena Vieira da Silva, uma das maiores pintoras do século XX. Museu Arpades Enes Vieira da Silva, um museu especial, junto a um jardim especial.